Então aqui pessoal, para quem tinha dúvidas, eu procurei Sharing Poth, Norte Coreia. Então aí apareceu esse ataque de nosso IDC, a Embaixada Norte Coreana, em Lima. Foi perguntado para mim onde é que está isso, então aqui ó. Em 1986, o governo peruano comprou 10 mil AK-47 de origem soviética do governo norte-coreano. Essas armas foram destinadas a melhorar as armas da Polícia Nacional do Peru, para combater a insurgência senderista. Então, o ataque, aí teve o ataque, né? Então, aqui. Parece que foram, deixou dois feridos. O ataque deixou duas pessoas feridas. Então, está aí a comprovação desse ataque. E aqui tem esse outro episódio que o Rui Pimenta citou. Não foi uma divergência em duas vertentes maoístas. Foi um protesto dos senderistas, do Partido Comunista do Peru, contra o Deng Xiaoping. O Deng Xiaoping amarrou o cachorro de rua e enforcou com a mensagem de Deng Xiaoping traidor. Então, está aí comprovado também que não é da disputa entre duas vertentes maoístas, mas, assim, sim, uma condenação do Deng Xiaoping na época das reformas econômicas lá, em 1900. E... Vamos ver quando é que foi isso aqui. Isso foi no comecinho dos anos 80. Dezembro de 1980, aqui.